tá maluco que time em batida é isso que fala e nós é tão bom e aí eu vou cuidar de você até o baixo e a bater e a nossa cara tá com a top são mítica e aí 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 o cara que eu seguimo de 200 a E aí 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 é tudo mais O que é isso? Tomara que não pegaram o meu último Olha o Thompson aqui Quem é Thompson? Morri O cara me empurrou Tá maluco? Tá maluco? Vem aqui Pega Thompson aqui pra você Quer Thompson? Tem balde de dança? Tem Sai daí Põe aqui em cima Ou porque é o Shad? O Shad está parado Tem Tem Winnie? Tem Olha só Aqui ó Tem mais sobrando aqui ó Tem que virar 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 Tem que virar